Um grande abraço pra você ligado na TV Aramaçã, falamos aqui do campo pompilho para as emoções da categoria fraldinha, isso mesmo. A primeira categoria do campeonato dente de leite do Clube Atlético Aramaçã, partida que reúne o Colégio Adventista, que joga de azul contra a equipe da Nestlé, que atua de amarelo. A gente já vai passar as escalações, mas primeiro vamos ver esse primeiro ataque do time da Nestlé e já aparece bem o goleiro do Colégio Adventista, o Guilherme. Guilherme, ele que abre a escalação do Colégio Adventista, Guilherme com a camisa número 1, 13 é o Fernando, número 15 o Gui, 17 João Pedro, 23 Cauã, 5 Leozinho, 6 Luca, número 3 é a Marcela e o número 2 o Matheus. 31 o Pietro, essa é a equipe do Colégio Adventista. Do outro lado a equipe da Nestlé vem a campo com o número 1, Regis, 17 Arthur, 13 Enzo, 4 Henrique, 27 Lucas, 31 é o Luiz, 16 Murilo, 34 Pedro e o número 2 o Raul. As duas equipes apresentadas, a arbitragem fica por conta da Nina, vamos então para a partida nessa equipe do Colégio Adventista. Tem o número 5, o Leozinho, muito bom jogador, costuma marcar muitos gols, o Loirinho, o Leozinho, ele que é filho do Tamos, Tamos que joga lá na categoria veterano. Wagner, Tamos, um grande abraço a ele, o Leozinho é uma fera hein, fique de olho aí no Leozinho, do outro lado tem os irmãos né, costumam marcar muitos gols aí, o Arthur, camisa 17 e também o Murilo, camisa 16, são filhos do Sandrão, o Sandrão que joga na categoria principal. E esse aí o Arthur, aparecendo no jogo, tentou bater pro gol, mandou pra fora. A bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta pra equipe do Colégio Adventista, ao meu lado Anderson Gonçalves, olá Anderson, sua expectativa pra esse confronto entre Nestlé e Colégio Adventista. Grande abraço a você Bianchi, um abraço ao amigo acompanhando aqui a TV Aramação, é um jogo interessante né, até porque a equipe da Nestlé tem uma das defesas menos vazadas aí junto com o Colégio Singular. Até agora foram 16 jogos, apenas 17 gols sofridos, uma média aí um pouco acima de um gol por jogo, 1,6 pra ser mais exato. E é um jogo muito interessante, o Colégio Adventista vai ter muito trabalho pra conseguir furar essa defesa menos vazada da equipe da Nestlé. Na primeira fase né, aliás na somatória dos dois turnos, as duas equipes estão muito próximas na classificação né, a equipe da Nestlé tem 16 pontos, a equipe do Colégio Adventista tem 15. Ou seja, é um duelo bem equilibrado e você acompanhando aqui na TV Aramação, sem dúvida nenhuma vai ter um jogo bastante interessante aí pra acompanhar nessa categoria. O Anderson Gonçalves que narrou agora há pouco a vitória do Alano Isenções pra cima do Javarote, jogo de 3 gols né, 2 a 1 pro Alano e claro você pode acompanhar na TV Aramação, youtube.com barra TV Aramação. Você acompanha não só o Dente de Leite, mas também o Pé na Bola, o Bola no Pé, o Campeonato que é disputado também de manhã aqui né, as quartas-feiras. Vai chegando o time da Nestlé, o chute pro gol vai pra fora, vai pra fora, é tiro de meta pro Colégio Adventista, o time da Nestlé começa melhor né Anderson? Começa tomando um pouco mais a iniciativa né, vindo um pouco mais pra cima, mas a equipe do Colégio Adventista, como você bem destacou aí, tem um jogador que pode fazer a diferença né, dentro de campo. Já tá ali se posicionando ali no meio campo pra receber a bola, mas por enquanto a equipe da Nestlé vem melhor, vem pro campo de ataque, toma mais iniciativa, mas é o começo de jogo né, no jogo que a gente fez agora há pouco, entre Alano e Javarote, uma equipe começou melhor né, que foi a equipe do Javarote e o Alano acabou vencendo por 2 a 1. Vamos ver se isso procede e nesse jogo a gente tem aí também uma melhora da equipe adversária que não começa tão bem. A bola vai pela linha de fundo, pelo jeito ali é tiro de meta pra Nestlé né, naquele bolo de jogadores, a bola se perdeu, a Nina confirma então o tiro de meta a favor da Nestlé que não tem um goleiro né, tá jogando aí com um menino improvisado, o Regis, o Regis foi o último a dar o nome, ali foi pro gol. Vai chegando o Murilo, olha o Murilo aí, tentou bater pro gol, pegou o goleiro, foi bem ali o Guilherme, goleirinho ali, goleirão né, goleirinho é uma maneira de dizer pra categoria né, mas quando ele é bom a gente chama de goleirão o Guilherme. E agora uma bolada hein, tomou uma bolada ali generosa o atleta Leonardo, ou melhor o Luca né, era o Luca, o Luca camisa número 6, Luca Laureano Orsi. Acabou tomando uma bolada ali, e fica obviamente a preocupação, lembrando que são dois tempos de 10 minutos. Então vai trabalhar aqui o departamento médico do clube atlético Aramaçã, nunca é bom tomar uma bolada, ainda mais no rosto né Anderson, você que tem a experiência pode falar com propriedade. É o Luca, o Luca tomou uma bolada muito forte ali no rosto né, deu pra perceber que a bolada foi forte, que ele imediatamente saiu correndo pra um lado totalmente aleatório, ele não correu atrás da bola, saiu correndo pro outro lado, parece até que tá chorando ali né, daqui a gente vê, mas é bem incômodo né, ainda mais com esse calor, vai começar a arder ali né, o nariz, o olho, jogar uma água ali, torcer pra que fique tudo bem com ele, e que ele volte aí, que ele possa continuar no jogo. Já avisei, o Anderson entende do assunto, já tomou várias boladas jogando bola, o Anderson Gonçalves, também jogou muito tempo vôlei né, já tomou algumas cortadas na face, Anderson Gonçalves, comentarista aqui da TV Aramaçã, diz que é o primeiro tempo de jogo, segue com o placar em branco, 0x0 Nestlé e Colégio Adventista, vai tentando atacar um pouquinho mais agora o time do Colégio Adventista. com a camisa número 17, que é o João Pedro, é outro bom valor hein, vamos ficar de olho, o João Pedro, camisa 17. Aí o Leozinho, pegou essa bola, pode pintar o primeiro gol, vem o chute, gol! do Colégio Adventista, Leozinho, camisa 5, abre o placar aqui do Campo Pompilho, ele foi muito esperto, pegou ali a cobrança de lateral errada, partiu pra cima da marcação e bateu no cantinho, aí contou um pouquinho com a sorte né, bola tocou na trave, foi pro fundo das redes, sai na frente o Colégio Adventista, ele, Leozinho, não foi por falta de aviso, daqui a pouquinho o Anderson fala, porque o Leozinho tá ali de novo, mas chegou a zaga. É, o Leozinho tem muita qualidade né, ele conseguiu arrancar bem ali pelo meio, conseguiu primeiro roubar essa bola né, na cobrança errada de lateral, conseguiu avançar em velocidade, e bateu bem, bateu no canto, deu sorte, mas é assim mesmo, quando a fase é boa, a bola bate na trava e entra, se a fase fosse ruim, ia bater na trava, ia sair, mas conseguiu colocar bem no cantinho, não tinha chance ali pro goleiro, a equipe do Adventista que começou um pouco retraída no jogo, abre o placar e agora a equipe do Adventista vai ter que sair um pouco mais, e o Leozinho já tá ali de novo, Bento. Ele tentou bater pro gol, chute, foi, olha só dividida, quase o gol contra, quase o gol contra, agora saiu do gol o Regis ali, dividiu com o atleta do próprio time, quase fez o segundo, vai chegando de novo, gol, gol do Colégio Adventista, faz o segundo time de azul, e que comemoração hein, todos os atletas vieram comemorar aqui com o goleiro Guilherme, que camisa 15, faz o segundo pro Colégio Adventista, na saída errada do time da Nestlé, 2x0 Anderson, o time da Nestlé que havia começado melhor, mas o placar aponta 2x0 Adventista. 2x0 Adventista no finalzinho do primeiro tempo, né, e o pessoal deve gostar bastante do Guilherme aí, né, o Leozinho veio comemorar aqui, o Gui agora também veio comemorar com o goleiro Guilherme da equipe do Colégio Adventista, o Colégio Adventista bem na frente, né, abre 2x0 ainda no primeiro tempo, consegue encaminhar a passos largos aí essa vitória, até porque tá bem aqui na defensiva, a gente falava que essa defesa da equipe da Nestlé é uma das menos vazadas do campeonato, mas já foi vazada por duas vezes, né, são dois gols maiores do que a média que vem sofrendo aí durante o campeonato. A equipe do Colégio Adventista veio muito bem, conseguiu se defender bem, sai agora pro campo de ataque, abre 2x0 e vai encaminhando aí a passos largos a vitória. E a garotada mostrando a importância do goleiro, porque no profissional isso só acontece quando o goleiro falha, aí todo mundo vai lá abraçar o goleiro, dar aquela força, mas ao contrário, quando o goleiro tá bem e o time marca o gol, ninguém vai comemorar com o goleiro, o goleiro comemora sozinho. Fica lá esquecido, né, é uma vida ingrata do goleiro, né, porque quando falha todo mundo reclama, quando tá bem ninguém percebe. Aí o chute contra o patrimônio do Leozinho, mandou pela linha de fundo o escanteio. Escanteio pro time da Nestlé nesse finalzinho do primeiro tempo. Mais uma vez lembrando, hein, são dois tempos de 10 minutos. 2x0 pro Colégio Adventista. Leozinho e Gui. Vem a cobrança do escanteio, Leozinho. E já vai arrancar o camisa 5. Aí o Leozinho colocou na frente, vai ajudar ali a defesa o Arthur, conseguiu tirar do Leozinho. Arthur tentou chegar, o toque contra o patrimônio. Mandou ali pra fora o camisa 34, Pedro. É escanteio. 34, Pedro. Tá ali no sistema defensivo da equipe da Nestlé. E o Regis foi pra linha, hein. Leozinho faz a cobrança do escanteio. Bate, rebate. Time do Adventista segue no ataque. Agora o arremesso lateral pra Nestlé ou pro Colégio Adventista. A Nina vai pedir a bola. Porque o primeiro tempo foi embora. Primeiro tempo termina. 2, Colégio Adventista. 0 pra Nestlé. TV Era Maçã, que já nasceu campeã. 2, Colégio Adventista. 2, Colégio Adventista. 2, Colégio Adventista.